Live com Rogério Pena, parte 2 Vamos aqui para as sacadas finais Vamos pra cima, bora fazer acontecer Quem tava na live aí, ó Fala assim, ó, eu Rogério Pena, meu Instagram agora tá durando apenas uma hora Esqueci de lhe avisar Vou te chamar aqui, querido Sejam todos muito bem-vindos Estou hoje aqui recebendo o Rogério Pena Um dos maiores dentistas do Brasil Mentor de dentistas, inclusive E hábitos poderosos Gerão, esqueci de lhe avisar, querido Que agora tá durando só um Falou que durava quatro Seja bem-vindo Irmão, mas é legal até porque Eu não tomo tanto tempo dos convidados aqui Quero deixar eu ir embora Rogério Mas é o seguinte, ó Não tem fim Deixa eu falar uma parada pra você Deixa eu perguntar uma coisa Se eu te desse o microfone aí Pra falar com 220 milhões de brasileiros Se eu tivesse um minuto pra trazer uma mensagem pra essa galera Qual a mensagem que você deixaria Qual a mensagem que você deixaria para o pessoal? Olha A mensagem que eu deixaria, Paulo Eu sou muito temente a Deus Eu acredito fielmente que Deus Ele já deu o acesso Para todos Atingir seus objetivos Seus sonhos Ele é dono do outro da prata Às vezes a gente vê pessoas bem-sucedidas Pessoas As famosas da mídia Conquistando grandes métodos E os objetivos E falam assim Nossa, aquilo não é pra mim É pra você O que define O que separa Aquela pessoa A pessoa de sucesso E aquela pessoa Que não tem sucesso Aquela pessoa Que vive uma vida extraordinária Que realmente recebe o acesso Das grandes bênçãos de Deus Daquelas pessoas Que vivem uma vida mediana Uma vida medíocre Na média ali Apenas vivendo Poder pagar as contas O que separa Essas pessoas É justamente A persistência A dedicação A vontade De querer Acessar Essas bênçãos Fazer A diferença Nesse mundo Contribuir Nas pessoas E realmente Fazer o mundo Muito melhor Então quando você Acessa a frequência De saber Que você Já tem um acesso Pra conquistar As grandes bênçãos de Deus E você se dedica Você parte pra cima Você cai pra dentro E você não para Enquanto não conseguir O processo É inevitável Então assim A chave final Que eu quero dar aqui Para as pessoas É que independente Independente Da situação Que você está passando Você que está Crescendo essa live Independente Do momento Que você está Passando dificuldade Pensando em desistir Pensando Que nada acontece Que está difícil Que o deserto Está rolando As provações Cada vez maiores O que eu aprendi Que quanto maior É a provação Maior serão as bênçãos Pós ela Na minha vida Sempre foi assim Quanto maior dificuldade Que eu passei A maior provação Maior são os benefícios Que eu consegui Pós a turbulência Então Basta você se dedicar Ter metas claras Objetivos claros De onde você quer estar O anotar no papel É extremamente necessário Porque te dá uma visão Te dá uma rota De onde você está trilhando Então anotar suas metas no papel Ter metas claras De onde você quer chegar E tem que ser aquela meta Que dá aquele frio na barriga De você não saber ainda Como conquistar Você traça essa meta ousada Você traça um caminho Que seja 1% diário Que o sucesso Ele vai chegar O sucesso é inevitável Para aqueles que creem Têm fé Que um dia vai chegar Uau Uau Rogério Fala para mim Umas perguntinhas finais Aqui para a gente Conhecer mais sobre você Qual que é o seu filme Filme preferido, irmão? Cara, eu gosto muito Dos filmes de inspiração Você falou tanto do rock Que eu falaria o rock Eu gosto dos filmes Que te estimula, né? Te dá aquela motivação interna E pessoa da sua vida Quando você pensa assim Na pessoa inesquecível Quem que você lembra? Na minha esposa E lugar inesquecível Lugar inesquecível Cara, um lugar Que me marcou muito Que foi a primeira viagem Minha internacional Foi Las Vegas Que eu paguei Com muito suor Foi a nossa lua de mel Que foi pago Com muito suor Com muito esforço Que eu sonhava Em fazer a primeira viagem E nós conquistamos Então uma viagem Que eu não me esqueci Uau Um sonho que você ainda não realizou O que você vai realizar? Um sonho que eu não realizei? Eu gosto de sonhos grandes Isso é legal, viu gente? Quando o cara fica pensando muito assim É porque aquele que ele tinha lá Já foi tudo Graças a Deus Eu atropelei meus sonhos também E eu tive que fazer novos Cara, assim Um sonho que Anos atrás Era muito distante Mas hoje é um sonho Mais palpável Que era um jato particular Para mim Um Fennel 3M Está na minha moral É um sonho que Vai Faltar muito a minha vida 2023 Foi o ano da Ferrari Esse ano vai ser Meu ano do jato Até 31 de dezembro de 2024 Está anotado Amém Está bem A gente não pode comprar uns juntos Então Vou comprar Vou comprar Inclusive vou olhar Que dia você chega? Eu acho que vou chegar Dia 17 de janeiro Quando você chegar A gente vai olhar juntos E Rogério E O que é Cristo Para você? Oi? O que é Cristo Para você? Crítico Cristo Cristo Jesus Cristo É tudo É a minha base É o que habita Dentro de mim Eu não faço Nada Sem antes Conversar com ele Eu aprendi a fazer perguntas Para Deus Para Cristo Tudo que eu vou acessar Eu pergunto É para mim? É para eu estar lá? É para eu frequentar esse ambiente? Então É meu melhor amigo Cara É muito louco É muito louco Quando você tem essa 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 Esse acesso né Direto na fonte É muito louco Cara Porque Você deixa de frequentar lugares Que depois você sabe Que não era para você Você deixa de ter amizades Para depois descobrir Que aquela amizade Ia te fazer muito mal Você deixa de 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 fazer uma viagem Que às vezes Você vai descobrir aquela viagem Ia acontecer uma fatalidade Cara É surreal Assim Quando você tem esse Nível espiritual De fazer perguntas Para Deus Tudo que você vai fazer Deus É para isso É para mim fazer tal coisa Assim A sua vida se torna mais leve A sua vida se torna mais fácil Então Deus para mim É a minha base É o melhor amigo É o meu norte Tudo que eu faço É através dele Isso é fantástico Eu Em 2024 Falei para minha esposa Até comentei na live aqui Falei Cara É legal Você ter conselheiros Amigos Pessoas de alto nível E tal Mas eu falei Amor Não Tomo nenhuma decisão Hoje Não Não ouso Perguntar para ninguém Antes de perguntar Para Deus Porque Você que está nos assistindo Talvez Deus é a quarta pessoa Quinta Para quem você pergunta E Minha recomendação É a que o Rogério faz Primeiro pergunta para ele Depois você vai pedir Conselho Na multidão É Aquele que sabe De todas as coisas Deus é soberano Sobretudo Mas Dizer que ele está No controle de tudo Isso não é verdade Você sabe por quê? Porque ele te deu livre-arbítrio E se Jesus te deu Livre-arbítrio O Rogério caiu ali Caiu ele Não Botei Botei Eu estava dizendo o seguinte Sabe Rogério As pessoas Tem que falar Deus está no controle De tudo Cara A verdade é que Deus é soberano Sobretudo Mas no controle Não Porque ele nos deu Livre-arbítrio Então Lembrem Que tem um monte De merda Que às vezes Você está vivendo Porque você No seu livre-arbítrio Porque Deus não criou Robôs Deus deu vontade Para as pessoas E aí você faz Suas escolhas E Deus é soberano Agora para ele estar No controle Você tem que passar O controle para ele A partir das suas escolhas E aí você vai ver Coisas poderosas nele Coisas extraordinárias E é o que eu desejo Para a vida de vocês Em 2024 Para que seja O ano mais extraordinário Da sua vida Até bater o dia 31 Que aí você faz 2025 Superar 2024 Amém Obrigado pela sua participação Aqui Foi sensacional Você que está nos assistindo Aqui Quer conhecimento específico Direcionado Para você faturar De 10 a 50 mil reais Por mês Sábado Eu vou dar uma aula Sobre isso Vou te mostrar negócios Na prática Para você viver deles Escreve sala aqui E faz o pagamento É uma taxinha De 47 reais Só para eu garantir Que você não vai faltar Mas não é nem cobrança Isso aí Isso é taxa de confirmação Rogério Manda então um alô final Para a galera aí Vocês curtiram gente A live? Amanhã tem live de novo Às 10 horas Todo dia às 10 Trava seu horário Todo dia às 10 horas Para você aprender Valeu Rogério Valeu Paulo Obrigado viu Pelo convite Uma grande honra Poder contribuir com você Aqui nessa live Espero que a gente tenha Pelo menos virado Alguma chave E transformado uma vida Aqui nessa live E obrigado viu Também conte sempre comigo E se eu fosse você aqui Que está nos assistindo Não perderia De forma alguma O que o Paulo vai falar aí Nessa imersão Que eu tenho certeza Que vai ser muito disruptivo Depois que eu acessei A frequência Junto com você Tive a honra De assinar Os seus grandes olhos verdes Me conectado com você Realmente a minha frequência Subiu assim Muito, muito, muito Obrigado viu Obrigado pela sua cidade Por tudo Você que ainda não está Seguindo o Rogério Clica aqui E mencionou você agora E segue lá O Rogério Agora durante a live mesmo Ok E você que ainda não Digitou sala Digita sala aí Para você receber A oferta E participar Sim Isabela Foi o Rogério Que assinou aqui Essa obra de arte Obrigado E eu recomendo Em todos os lugares Que eu vou Não só aqui na live Recomendo em todo momento Quando ele está presente Quando ele não está presente Depois que eu fiz O Adonis fez A esposa do Adonis A Ludi fez O Sérgio Bertoluz fez A esposa Do Sérgio Bertoluz Fez Jéssica Monteiro A esposa do Nézio fez O Nézio tinha feito Antes de mim Você está louco O Paulo Vieira Fez com ele A esposa do Paulo Vieira Fez com ele A Priscila Fantin Fez com ele Você é louco É muita gente famosa Hein Rogério Graças a Deus A gente tem feito Um bom trabalho Só agradecer a Deus Cara que legal Então gente Estamos juntos Vamos para cima Bora fazer Acontecer Vai que dá O Rogério aqui Que é membro Do nosso Mastermind Do M7D Já falou É o próximo cliente Seu próximo cliente Porque O valor dele Vai aumentar Vocês que estão me assistindo Querido Vocês precisam entender isso Isso aqui Além de dente É um investimento Para você O seu sorriso É o seu cartão de visita É o seu cartão de saída Pessoa de sucesso Cara Quando você fala Que você tem sucesso Em alguma área As pessoas Começam a te olhar Do alto da sua cabeça Até a planta Dos seus pés Rogério A gente tem que fazer Um plano lá Específico Para o M7D Para a gente ter O máximo de 7D Com sorriso Extraordinário Eu acho que o sucesso Tem que ser compatível Com a imagem De um grande empresário Exatamente Gente Então Beijo Tamo junto Obrigado Vamos tirar um print Aí para a galera Bora Olha lá gente Um print Estão rindo Olha lá Um, dois, três E Gente Tamo junto Tamo junto Falou Obrigado Vai que dá Valeu galera